Conheça os benefícios do chá do picão preto. Auxilia no tratamento de inflamações como amigdalite, farigite, dor de garganta, hepatite, reumatismo. Essa planta possui propriedades anti-inflamatórias, trata cólicas menstruais devido às propriedades anti-inflamatórias, problema de infecção urinária, dores de estômago e alivia tosse e regula o pH estomacal. O excesso de acidez regula os níveis de açúcar no sangue. O picão preto possui propriedades anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes e antidiabéticas. O picão preto também é popularmente utilizado no tratamento de incterícia de bebê recém-nascido. Se você gostou dessa dica, já curte, comenta e compartilha e me segue para mais vídeos. Muito obrigado a todos!